O que é o Mato Grosso do Sul? Muito caro, com o primeiro carro, até os 30 anos o que o cara quer é ter uma picape, comprar um carro off-road e essa aqui tem sido uma grande opção, é a Fiat Strada, esse aqui é o modelo Adventure, que é o que chama mais atenção, que tem mais acessórios, mais equipamentos. Há 13 anos a Strada é líder entre as compactas, ganhando da sua principal rival, que é a Saveiro, da Volkswagen, mas ela também incomoda a S10, Ranger, ela dá muito trabalho para essas picapes médias, que você pega, muita gente tem a opção de deixar de pagar um pouco mais caro, comprar um carro um pouco mais barato, com a manutenção mais barata, e anda bem, enfrenta uma estrada de chão boa, aguenta a carga pra caramba. Essa aqui é a cabine dupla, é a top de linha Adventure com 1.8 Locker, motor novo e torque, ela tem a terceira porta, que é uma coisa muito boa, para quem vai atrás para entrar, é muito fácil, ajuda bastante. A gente está com ela já uns 12 dias mais ou menos, dá para ver, testar bastante. A gente andou muito no asfalto, pegamos um pouquinho de estrada de chão, para ver como ela se comporta carregada, com 4 pessoas, ela se comporta muito bem. Mas agora a gente vê onde? No seu habitat natural, que é barro. Vamos andar no barro, vamos botar ela para entrar na água, vamos ver como é que ela se comporta, vamos ver como é que o Locker se comporta, é muito legal, muito bacana. Você pode ficar parado, atolou, aciona o Locker, ela dá aquela puxada mais forte, você sente o motor pesado, trabalhando, botando todo o torque. Esse motor aqui é um novo motor da Fiat, foi desenvolvido há uns dois anos, esse motor está com 132 cavalos no álcool e 130 na gasolina, a gente está andando na gasolina. Ele está com 18.4 kg de torque, é um torque muito bom, ela responde bem, ela tem uma velocidade máxima de 180 km por hora, mais ou menos. Mas ela não precisa tudo isso, ela tem uma resposta rápida no trânsito, está com o câmbio Dualogic Plus, que é o novo câmbio semiautomático, automatizado da Fiat, de 5 marchas. Então é uma coisa bem bacana, depois lá dentro a gente vai falar um pouco mais dessa mecânica. E vamos para o barro, vamos para a lama, vamos ver como é que se comporta a Fiat Strada. Bom, e a estrada sempre foi conhecida por ser muito melhor do que a Saveiro no off-road, na estrada de chão de verdade mesmo. E ela tem um grande diferencial, que é o sistema Locker. Isso aqui é fácil, você tem um botão no painel, ELD, com duas rodinhas ali, você segura com o carro parado, ela vai acender uma luzinha no painel, está ligado, pode andar aí, apitou. Pode andar tranquilo, está com as duas rodas traçadas e aqui a gente está num terreno arenoso para a gente andar. Ela fica só em primeira marcha, se você deixar passar para a segunda, ela vai perder esse sistema de tração. Mas para você, quando você precisa de força, de um despejo de força, para sair de uma toleirinha leve, para sair de uma areia, de uma coisa que pode ficar facilmente um carro pequeno, você sai com facilidade. Então aqui nós vamos dar uma volta no terreno um pouco arenoso. Vamos acionar, porque na tração normal ela já quis começar a ficar atolada e aí a gente ia passar feio. Vamos dar uma volta e vamos ver como é que funciona o sistema do Locker dessa estradinha de vento. Mas a grande novidade da Fiat para a nova estrada, que é a estrada 2014, está aqui do lado direito da cabine dupla, que é a terceira porta no estilo suicida, sem a coluna central, isso facilita o acesso para quem vai no banco de trás do carro, ajuda. O espaço não é tão grande igual o Palio, é um pouco maior, porque ela tem que deixar um espaço para caçamba. Mas cabe é que um casal e duas crianças, dois adolescentes atrás, viajam com tranquilidade. Se você quiser carregar quatro pessoas grandes, com mais de 1,80 de altura, óbvio que ela fica um pouco limitada. Mas o carro realmente é muito bacana para um fora de estrada, realmente ela tem essa vocação, ela tem essa pegada. A gente pode andar com a Saveiro, com a Trooper, aqui a gente pode ver que ela é bem superior do que a Saveiro. Ela tem uma pegada mais off-road, esse sistema do bloqueio, o Locker, é muito bom. Então ela tem um acabamento muito bacana, esse acabamento da linha de Venture é muito bonito. Tem os bancos com uma forração em couro, não totalmente em couro, mas a parte central do banco é toda em couro. Tem esses relógios de altitude, bússola na frente. Ela está fazendo com a gente, na cidade, na gasolina, em torno de 7,8 km por litro. Na estrada ela fez 9,5 km, andando até 110, 120 km por hora com o ar-condicionado ligado. É uma média boa, o carro está com 1.000 km, está amaciando o motor ainda. É um carro novo, acabou de chegar para a Teste aqui em Campo Grande. Então ela é bem bacana, ela vem com essas rodas novas, aro 16, com esses pneus mistos, né? Um pneu mais, uma pegada mais off-road. Ela tem esse design legal por fora, que você tem bastante para-lama largo. Ela tem essa tampa traseira nova, com as novas lanternas. Ela tem um visual bem off-road, bem a de Venture. E ela está pegando qual cliente? O cliente que podia ter uma S10, uma Ranger, cabine simples. Paga hoje em torno de R$ 62.000,00 aqui em Campo Grande, nessa picape. Completa com tudo, com esse câmbio, com rodas, com tudo. Então, fica aí a dica, mais uma avaliação especial aqui, a Fiat Strada de Venture. Carro bacana, um carro legal. E não se esqueça, aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, você vai ficar atualizado, sabendo de tudo o que está acontecendo. Dá joinha nas nossas matérias. Pô, não custa nada, a gente ganha muito com isso, porque a gente ganha audiência. Vocês vão ganhar cada vez mais novidades para vocês, porque a gente vai estar aparecendo cada vez mais aqui no nosso canal no YouTube. Então, não se esqueça, se inscreve aqui embaixo, dá o joinha e espalha por aí as matérias. Divulga para o pessoal que a gente vai cada vez mais mostrando novidade. Um abraço!